e vamos conhecer e entender por que esse controlador da SRNE é um pai e uma mãe para as baterias Live P4 esse é o SRNE 2460M15 e ele vai te surpreender com que ele faz no seu sistema off-grid e com suas baterias Live P4 lítio ferrofosfato as baterias mais tecnológicas e com uso viável hoje em dia no off-grid e antes de eu te mostrar tudo sobre esse controlador de carga quero avisar que do dia 17 de fevereiro ao dia 23 de fevereiro estamos disponibilizando os super cupons do Aliexpress com descontos que chegam até 70 por cento só para você ter uma ideia essa super bateria da Kimbo de 24 volts por 100 amperes hora de 5 mil reais está saindo por menos de 4.700 então pegue agora os cupons de desconto no comentário fixado no grupo de desconto do telegram e já confira as novidades no primeiro link que eu deixei na descrição do vídeo e no comentário fixado vejam pessoal esse é o controlador de carga da SRNE o MA2460M15 o controlador de carga para energia solar perfeito para as baterias Live P4 você vai entender porquê esse aqui é para bancos de baterias de 12 volts e 24 volts corrente máxima de saída 60 amperes veja a estrutura e a robustez desse controlador fora isso ele conta ainda com recursos tecnológicos que você vai se surpreender primeiro que ele tem conexão interna via Bluetooth para gente conectar no próprio aplicativo da SRNE e efetuar as configurações principais já já eu te mostro como fazer isso sem contar quem da gente pode utilizar um adaptador Wi-Fi para que esse acesso via Bluetooth interno na residência seja expandido para um acesso externo utilizando internet ele faz a conexão com Wi-Fi com roteador de sua residência e você vai poder monitorar externamente o aplicativo desse controlador consequentemente você vai ter o controle do off-grid do controle do seu carregamento também na palma de sua mão onde você estiver ele vem aqui nessa caixa bem embalado conta com o manual completo nas versões aqui ó se você for utilizar banco de vinho de 12 volts você pode conectar placas solares até 800 watts e vai lhe fornecer uma corrente de 60 amperes se você utilizar banco de 24 volts você vai poder conectar 1600 watts em placas solares ou seja praticamente aí três placas de 550 watts nesse controlador ele tem uma atenção de entrada entre 30 a 110 volts aqui na entrada PV e vamos tirar aqui o parafuso da capa de proteção para vocês verificarem como a gente faz a montagem dos cabos nesse controlador de forma bem simples você retira esses dois parafusos aqui aqui desencaixa a tampa para ter acesso a montagem nós temos várias portas de comunicação além da entrada PV PV mais PV menos bate bate menos para ir no negativo da bateria bate mais para ir no positivo e a saída lua de intercalada aqui com a bateria temos a porta de comunicação a TTL com que a gente vai utilizar quando quiser o adaptador wi-fi para conectar ele com a internet e outras portas lógicas e conexões aqui via cabo de rede RS 485 para fazer comunicação com outros dispositivos da própria SRNE fazendo a montagem colocando a capinha dá para utilizar perfeitamente eu vou agora ligar o seu controlador e te falar porque ele é perfeito para utilização com as baterias Live P4 vamos montar e ligar ele aqui já liguei aqui no banco de 24 volts pessoal nosso controlador de carga aqui as informações dele banco de 24 volts tá mais ou menos 28.65 e agora a gente vai mostrar porque ele é ideal para Live P4 e vamos conectar ele aqui no aplicativo sem adaptador sem nada o adaptador computador de acesso externo wi-fi tá aqui do lado só alimentando ele a gente vai na Play Store e baixa o aplicativo SRNE é o mesmo aplicativo que a gente conecta os inversores que a gente já tinha o inversor aqui e vamos adicionar esse controlador de carga vamos vir aqui no mais vamos adicionar um dispositivo ele já tem Bluetooth interno já apareceu aqui clicou aqui vamos aguardar ele adicionar o controlador de carga o MA2660 já foi adicionado 15N15 aqui ó já tá a descrição do controlador aqui no próprio aplicativo e a gente vai agora nas configurações veja que na tela principal ele já mostra alguns dados aqui atenção dos painéis solares corrente dos painéis potência dos painéis como não tem nenhum painel ligado aqui ó tá zerado bateria atenção da bateria a corrente de recarga temperatura e a saída load eu posso ativar aqui ó clicando em load e desativar também clicando no botão load mas eu quero configurar esse controlador deixa eu voltar para a tela inicial eu vou aqui na engrenagem e vou clicar aqui nas configurações configurações de carregamento carga charge settings como vocês podem ver aqui ele tá funcionando função de carga e descarga e nós temos aqui o controle de corrente até 60 amperes essa aqui é bem legal porque eu tenho um banco de baterias por exemplo Live P4 de 100 amperes e eu quero carregar da forma correta então mesmo que eu tenha muita placa para produzir 60 amperes o meu banco ele só aceita aí 50 amperes de recarga então para não ficar desarmando a BMS eu posso vir aqui e setar os 50 amperes coloca aqui depois faço os ajustes finos e setar aqui os 50 amperes aqui você vai passando quando chegar próximo você faz o ajustezinho fino e deixa exatamente o valor que você quer 50 amperes por exemplo C3 vamos dizer que seu banco de baterias é um como esse aqui de 52 amperes hora Live P4 tá quimbo e você sabe que eu posso descarregar 52 mas posso carregar a metade ou seja 26 então eu posso utilizar esse carregador com máximo de placas mas vim aqui e limitar em 26 amperes salvei e eu tenho aqui com essa facilidade quanto a configuração de tensão melhor ainda eu posso escolher aqui vários modos como é lítio é chumbo ácido selada e eu gosto das custam porque serve para todos os tipos de bateria basta você colocar os parâmetros coloquei aqui na customizado que é o modo usuário e aí você eu vou acertar minha voltagem minha voltagem máxima aqui minha atenção máxima 28 volts 28.8 volts 28.8 volts fixei tudo em 28.8 volts como vocês sabem a Live P4 não precisa tá flutuando e aí eu posso configurar e acordo com os parâmetros que eu quero aqui você consegue também monitorar e configurar outros parâmetros mas os principais tensão de recarga corrente de saída ao banco de baterias se você quiser fazer aqui balanceamento das células e quiser acertar uma tensão máxima como cada célula pode chegar a 3,65 daria 29,2 volts então você pode fazer aqui essa configuração para de vez em quando ele tentar elevar as células ao máximo para fazer um tipo uma equalização eu não trabalho com a equalização configuração dessas baterias após a montagem no top balance eu já deixo todos os parâmetros iguais em 28.8 volts e aí você tem autonomia total da configuração e na palma da mão através do Bluetooth ou pela internet com o adaptador Wi-Fi agora a gente vai montar ele no nosso sistema off-grid vejam pessoal montando aqui o controlador no nosso sistema off-grid e nós temos aqui a entrada dos painéis fotovoltaicos cabo de 6mm e a saída aqui de baterias do banco de baterias bate menos e bate mais indo para o barramento com cabos entre 10 a 16mm vamos montar a capa e testar já no nosso sistema vejam pessoal com o controlador de carga já conectado aqui ao sistema já fechei a capinha as placas ainda estão desligadas vamos conectar aqui no aplicativo para gente monitorar o aplicativo aqui carregado vamos ligar a placa solar placa solar conectado ele vai começar a piscar aqui ó indicando que já está chegando aí 15 amperes da placa solar enviando 16 ao banco de baterias não não já enviando 20 amperes ao banco de baterias bem rápido esse controlador MPPT enviando aí 540 watts variana 18 amperes das as placas mandando aí ao banco de baterias bem legal e a gente monitorando aqui na hora da nossa sombreada normal que fique variana e a gente consegue fazer o monitoramento atenção aí do banco de baterias e vamos olhar aqui o tempo real voltar para o tempo real e vamos olhar as configurações de tensão que a gente deixou aqui configurações de recarga como eu falei botei a tensão máxima 29 volts a tensão de limite de recarga 28.8 tensão de absorção tensão de flutuação tudo em 28.8 e aqui você consegue e tem um controle maior de todas as configurações que você precisa para seu off grid é isso aí pessoal aplicativo de srn é para facilitar aqui se você não quiser pelo aplicativo você faz a configuração aqui manualmente através dos menus mas eu digo uma coisa tem bluetooth disponível tem aplicativo disponível é muito mais fácil usar o aplicativo e escolher de forma simples uma das configurações top aqui para ele é que a gente pode vir aqui na configuração de recarga e trabalhar com o máximo de amperes que você queira no meu caso aqui se eu quiser colocar 60 amperes máximo do controlador eu venho aqui em 60 se eu quiser se eu tiver trabalhando aí com a bateria de 24 volts sem amperes o máximo de recarga 50 eu colocaria para 50 amperes aqui bota aproximado depois eu venho e faço os ajustes finos mas eu vou deixar no 60 máximo aqui porque meu banco é de 206 amperes hora posso recarregar até o que é sem ainda vou utilizar outro controlador para completar o sem amperes então é 60 desse mais 40 do outro muito top esse controlador da srn é link dele aí tá na descrição do vídeo chegou 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 meu povo não se esquece se inscreve no canal ativa o sininho para receber as notificações e gostou do vídeo e das vídeo aulas aqui do canal taca o like taca 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 o like antes de informar aqui os amigos que garantei o seu salvo no vídeo passado seis primeiro que foram lá nos comentários para pedir o salvo quero dizer controlador de carga muito top da srn é manda fechado cravada aí os 60 amperes de boa tranquilamente através do aplicativo tudo fácil em todos os parâmetros para você configurar suas baterias lá estão quatro no seu sistema de energia solar off grid quero dizer que o amigo elton chaves mesmo do canal já recebeu sua b55 a estação de energia solar que a gente sorteou agora em janeiro e em breve eu vou botar o videozinho dele já mandou o vídeo recebendo muito obrigado o amigo aí o elton chaves o ganhador do sorteio passado e você quer concorrer às estações de energia solar portáteis aqui wt no canal seja inscrito se torne membro e escolha sua centena lá nos postes do sorteio tem um aberto agora esse sorteio e até o final do ano a gente já vai ter sorteado mais quatro estações e pode ser que a gente encaixa mais uma coisa aí no meio do caminho você se torna membro como é se torna membro um picolézinho por mês 7 reais e 99 centavos uma vez por mês não paga mais nem um picolé bom você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos sem vender cursinho e o canal retribui esse picolézinho que você tá ajudando de que forma pegando as estações de energia solar que a gente apresentou aqui no canal e fazendo sorteio entre vocês membros e se acabar as estações a gente continua sorteando os inversores MPPT as placas solar portátil que tiver aqui a gente vai continuando os sorteios para vocês e tá que tinha agora resolveu aparecer na hora da gravação o culo mas também o consumozinho de uma elevada vamos lá nossos amigos chegue 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 o Helio Lima de Cabo Frio no Rio de Janeiro rapaz nosso amigo Ronaldo Couto Curitiba no Paraná nosso amigo Luiz Henrique Viamão no Rio Grande do Sul grande abraço nosso amigo Edione Lima de Sorocaba São Paulo tem vídeo do sistema do Amiga Edione aqui no canal deu uma conferida top top nosso amigo Leandro Carvalho de Guarabira na Paraíba e nosso amigo José Henrique de Manaus Amazônia não deixe de conferir essa semana de hoje já tá valendo cada produto aí com até 70% de desconto monta e porra que a gente tava doido agora com os preços baixos o link na descrição do vídeo no comentário fixado e os cupons que você pode utilizar também confira E aí E aí E aí